Aquamatic do Brasil, vaso sanitário que nunca entope, nunca quebra e usa só 2 litros de água. Com esse design futurístico, você vai ter mais economia aí na sua casa e no seu negócio. Eu estou gravando aqui na loja de fábrica, no showroom, que fica na Avenida Alberto Ramos 253 na Vila Prudente. E nós fizemos o teste pra você, dá só uma olhada no desempenho. A caixa d'água só com 2 litros, a gente joga o pano, olha o que acontece. O pano desce e rala abaixo rapidinho, o vaso não entope e vai estar na sua casa, no seu negócio e nas nossas vidas pelas próximas décadas. Agora, olha o que acontece com o mesmo pano num vaso comum, desses que você tem na sua casa e no seu negócio. 10 litros de água agora, jogou o pano e entupiu. Qual que você vai escolher? Aquamatic do Brasil, é claro. Por apenas 6 parcelinhas de R$199,00 é muito barato. Pagou no Pix ou no boleto, você tem desconto. E acessando o site agora mesmo, águanossadecadadia.com, você tem 10% de desconto. É só colocar no cupom de desconto a palavra GAZETA10 ou ligue grátis 0800-591-2875. Vem pra cá!